E aí pessoal, eu não sei se vocês seguem o canal do BAKER, do K200, muitos aqui já seguem, certo? Quem não segue, se quiser seguir lá, sinta-se à vontade, certo? Ele hoje publicou a entrevista que ele teve com a Ayrton, certo? Aí já estou mostrando o lado dele, certo? Aí, eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, o nome do grupo é BRZ439, só aqui tem 50 membros BR ativos no 439, 50 membros BR ativos no 439, certo? Eu tenho esse canal aqui há mais de dois anos, se vocês voltarem lá para os primeiros vídeos, certo? Há mais de três anos que todo mundo sabe que nossa aliança aqui é quem ficou top 1, é quem mandava no reino, certo? Algumas alianças tentaram guerra contra nós, terminou a gente ganhando no final e eles virando aliados nossos. Tanto é que há mais de dois anos aí que a gente estava sem guerra, nenhum reino todo era aliado. E as guerras que a gente estava tendo eram alianças que vinham na fusão, certo? Semelhante ao que Ayrton e a galera dele fez atualmente, certo? Aí, vão lá ver a entrevista, assistam, certo? Leiam meus comentários lá, se o dono do canal não apagar, leiam meus comentários, tem três comentários meus lá, certo? É, porque eu não aguentei não, cara, quando ele respondeu que eles vieram para cá, o Paulo não está junto da BRZ, tentaram o diálogo e não conseguiram, sério, eu ri, eu ri aqui e fiquei puto ao mesmo tempo. Certo, isso é um jogo, isso é para divertir, é, pô, é para se divertir, mas, tipo, você se diverte de jogo com emoção, certo? Com emoção. Então, não tem como você não ficar com raiva quando você é zerado, não tem como você ficar com raiva quando alguém passa a perna em você ou quando alguém fala uma coisa e faz outra, tá entendendo? Você fica com raiva, tá entendendo? É um jogo, é, mas tem gente aí que nem eu, está há três, quatro anos jogando esse jogo, tem contato com o povo, tá entendendo? E por aí vai. Aí, só para demitir ele, olhem aqui, ó, eu gravei esse vídeo e subi ele dia 16 de janeiro. Eu nem me lembro que dia foi a transferência, mas se vocês assistirem no vídeo, vocês vão ver que eu estou mostrando o rank, certo? Já começaram os ataques também. Eu, eu falo aqui, certo? Eu não sei como é que raiva. Que eles já chegaram atacando, certo? Isso acaba gastando dinheiro. Assista esse vídeo todo. O rank de leve de castelo aqui. Ó o rank aí, certo? Assim que foi atualizado, veja aqui, tem até um player ali árabe. Primeiro. Que ainda não foi atualizado. Que está sem aliança. Aí já começaram em terceiro aí, em breve, provavelmente vão estar em primeiro. Pronto. Assim que atualizou o, ó, repare, esse árabe também veio na transferência, certo? Ele não está junto da galera de Ayrton, mas ele veio da transferência também. Ainda nem atualizou a aliança dele aqui. Ou seja, os caras de Ayrton, eles vieram primeiro. Eles encheram o reino. Teve BRs que iam vir pra cá. Que já tinha entrado em contato comigo antes. Porque todo, 90% dos BRs que vieram pro 439, entrou em contato com algum BR. Já daqui, da aliança, entrou em contato com algum BR. Já daqui da aliança, antes de vir. A gente já negociou tudo, disse que a aliança podia ficar, viu o poder dele e tudo. Pronto. O cara já veio sabendo a posição dele. Quem quer vir pra somar, faz isso. Entre em contato antes. Conversa, negocia. Vem, se junta e luta. Agora vem dar essa respostinha de que tentaram lutar junto da BRZ, mas a BRZ não quis. Tá aqui, pô. Dia 16 de janeiro. Deixa eu aqui, ó. Tá aí, ó. Seu nomezinho ali, ó. A aliança era o nome boi, ó. Ayrton, 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 Vampire. E é porque eu não desci mais. Mas se eu desci aqui, assim, assim. Porque quando você transfere, o seu castelo fica bloqueado durante um tempo até ser liberado, né? Liberou, os caras atacaram, pô. Liberou, os caras atacaram. E o primeiro, os primeiros ataques foram na BRZ. Os primeiros ataques foram na BRZ. Então, como é que o cara chega atacando os primeiros ataques na BRZ, depois, realmente, depois, realmente, que eles queimaram o reino todinho, que mostraram que tinha poder pra isso, uns dois dias, ou foi três dias depois, que eles mostraram que tinham poder pra isso, pra queimar o reino inteiro. Aí eles tentaram, realmente, negociar com a BRZ. Só que você quer saber o que eles queriam da BRZ? Aliança. Queriam saber da gente se ninguém tinha uma aliança com uma ciência boa para que eles pudessem lutar. quem é que vai dar aliança para uns caras desses que já chegam atacando? Não falaram com ninguém antes, já chegaram atacando. Que nada, cara. Seja homem, fala a verdade, pelo menos. Tá aqui, ó. O vídeo foi subido dia 16. Certo? O vídeo foi sub... Eu subi as vidas dia 16. Tá aqui a entrevista. Vão lá no canal do Bach, é só botar Bach aí, que vocês vão lá no canal dele. Eu dei negativo aqui mesmo, dei negativo, porque dava pra ter feito umas perguntas mais incisivas a ele, sim, pra botar ele pra se enrolar. Porque essas perguntinhas aí, e parece que ele copiou a entrevista de Isabela e algumas respostas, porque se você for olhar a entrevista de Isabela, tá praticamente a mesma resposta, certo? A mesma resposta. Tô falando que a Ayrton copiou, não que você, Bach, copiou. Tá entendendo? Eu tô dizendo as respostas. Praticamente as mesmas. Em algumas. Comentei aqui, ó. Assista uma entrevista que vocês vão entender meus comentários, certo? Comentei aqui mesmo. Boicotamos mesmo. Eu dei 10 gigas de ponto sozinho. Foi, eu dei, só eu dei 10 gigas de ponto. Foi quase 5M de T10 que eu curei, dando ponto pra eles perderem o KVK. Certo? E vamos continuar o boicote, até irem embora. E se não forem embora, podem ficar aí. Em algum momento nós vamos bater de frente. Com a gente o negócio é mais lento, porque a gente não tem um cartão de crédito preto, que passa ilimitado, né? Aí é devagarzinho as coisas. Mas tá aqui, ó. Isso foi eu respondendo a uma pergunta dele aqui. Quando vocês assistirem os vídeos aqui... Eu acho que é bem aqui. Não, né? É mostrar ao menos aí a versão do Ayrton, a versão da God, a versão da Aliança que se mudou. Pronto. Nesse ponto aí, foi essa a resposta que eu dei aqui, certo? Assista um vídeo que vocês vão entender. Os castelos mais fortes são os chineses, porque eles gastam dinheiro igual tu, otário. Igual tu. Agora tu que tem um culhão roxo... Culhão roxo aqui no Nordeste é uma expressão para aquele escaba brabo. Sabe? Aquele escaba que briga com onça. Pronto. A gente chama esse escaba de culhão roxo. Certo? É uma expressão daqui. Isso não é insulto, não. Isso não é insulto. Se eu estou dizendo tu que tem um culhão roxo, eu estou dizendo tu que é fodão. Vai lá e faz isso. Está entendendo? É tipo você substitui culhão roxo aí para o fodão. Tu que é fodão. Certo? Vai lá e zera algum dos chineses aí. Top 1, 2 e 3 aí. Super gente fina. São aliás nossos há mais de 3 anos e meio. Certo? Temos contato no chat. Compartilhamos até um pouco da vida pessoal e tal. Agora vim zerar quem não tem condições de se defender. De um castelo do naipo dele. Certo? Que é o quê? Que gente que gasta. Só para aumentar o número de kills. Para dizer que tem muita kills. Responde aí mesmo. E para os 50 BR aí que estiver lá no grupo, que estiver na BRZ, que viu e viu como isso aconteceu, vai vir aqui e vai vir curtir esses comentários aí. Certo? Porque eu vou divulgar isso. Você vai ganhar uns inscritos aí, Bach, também. Quer a verdade? Pronto. Está aqui, ó. Respondendo a resposta 9 lá do Ayrton. Que ele respondeu. Ele teve a cara de pau de dizer que veio para cá para lutar junto da BRZ. Desbloqueou o castelo dele. A primeira cara que ele atacou foi a BRZ. Como é que um cara desse veio para lutar junto? Não tem condição não. Aí eu botei aqui, ó. No mesmo dia que os castelos foram liberados, eles atacaram a BRZ. Está lá meu vídeo dia 16 de janeiro. E outros, inclusive um dos zerados no primeiro dia era a BR. Inclusive tinha mais de um BR que foi zerado no primeiro dia. Sendo que a gente tinha avisado dois dias antes para botar escudo de três dias. Um dia antes para botar escudo de três dias. A gente ficou avisando isso. Toda transferência a gente orienta todos a botar escudo de três dias. Mas tem gente que não tem muito tempo para o jogo. Ou não lê as mensagens. Terminou não botando. Ou caiu botão de 24 horas, de 8 horas esperando renovar. E esqueceu, certo? Foi zerado. Está aqui, ó. Após eles atacarem o reino inteiro. Foi exatamente assim. Eles atacaram o reino inteiro. Pelo menos uns dois players de cada aliança. Mostrando que tinha poder para fazer tal. Mostrando que tinha poder de zerar. Zeraram um cara lá da costa de 200 m no primeiro dia. Vocês querem ver os vídeos dos castelos sendo zerados? Vão lá no canal do Aniquilação. Aniquilação. Bota lá no Google Translator. Aniquilação em inglês. Que é Anihilation, certo? Se escreve mais ou menos assim. Que é um cara que veio com ele, certo? Anihilation. Bota lá. Está lá os vídeos deles zerando membros nossos lá. Primeiro dia, certo? Está aqui, ó. Aí depois deles mostrar que tinham poder, né? Eles vieram tentar um acordo com a gente. Só que eles não queriam acordo para não estar junto com a gente. Eles queriam uma aliança com a saúde boa, certo? Estavam dizendo que ia ajudar a gente nas batalhas. Se a gente desse uma aliança da saúde boa. O cara chega no reino. Veio sem ser convidado. Sem conversar com ninguém previamente. Já chega atacando o reino inteiro. Depois quer ganhar uma aliança com saúde boa de presente. Para continuar atacando o reino inteiro. Que ninguém é otário. Aí a gente não deu a aliança. Eles continuaram os ataques. Aí estão aí. Continuando os ataques. Estão evoluindo. A paciência do zero da aliança deles. Mas a gente não deu a aliança. Tentaram comprar umas aí. Mas ninguém deu. Porque eles já tinham atacado todo mundo no reino. Quem era que ia acreditar em vender uma aliança para um cara desse. E ainda queria continuar jogando no 4-3-9. Entendeu? Aí. Tentaram entrar em negociação só para isso mesmo. Não tentaram entrar em negociação para lutar junto de BRZ, não. Eita, cadê aqui? O cara passou longe. E estamos top 1 no há 4 anos. Quem assiste o meu canal aí há mais de 2 anos. Tem vídeo antigo aí. A gente já teve muitas guerras no reino. Certo? As mais recentes foram devido a essas fusões. Devido a essas transferências. Que a aliança chega sempre querendo botar moral. A gente vai analisando ali. Depois começa a revidar. E eles terminam correndo. Numa eventual transferência. Porque vê que não é tão fácil assim quanto eles acharam. Que era. Certo? Isso é o que normalmente acontece. Aí. Tá aqui. Eu falo o restante. Aí no final ele ainda tem a cara de pau. Se vocês forem lá para o final. Resolvam ainda melhor. Ainda tem a cara de pau de dizer isso aqui. Meu maior desejo é a união dos jogadores que gostam de guerra. E montar uma grande aliança. Aqui no 439. Por enquanto eu quero ficar no 439. Promoção. Quer um desconto? Pede um MyFood. Até 50%. Foi mal galera. Esse celular de tela infinita. O cara termina clicando sem querer. E eu passei o vídeo. Certo? Aí ele tinha falado aqui. Que quer ficar no 439. O maior desejo dele é juntar a galera que gosta de guerra. E não sei o que. Ainda teve a cara de pau de dizer isso. Aqui já vai a minha resposta. Certo? Antes. Antes. Sério mesmo. Sério mesmo. Antes. 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 Dessa entrevista. Antes. Dessa entrevista. Eu até tinha cogitado. Em um futuro próximo. Em negociar uma aliança. Onde vocês viriam para a BRZ. Que é a aliança que tem a melhor ciência do reino. Certo? Vocês viriam para a BRZ. E a gente lutaria junto. Certo? Eu até cogitava essa possibilidade. Por quê? Muitos dos nossos aliados hoje. Já foram gente que a gente guerreou. Já foi gente que a gente lutou contra. Entendeu? Duram até um período ali. A gente cessa o fogo. E vira aliado. Isso já aconteceu muito. Mas depois dessa entrevista aqui. Da cara de pau. Que tu falou aqui umas coisas. Das merda que tu falou aqui. Do mesmo jeito que teus colegas. Quando chegaram lá no chat. Todo amiguinho. Todo de amizadezinha. Todo de conversinha. E zerando os caras pelas costas. Certo? Por essas faltas de palavras de vocês. Esse seu maior desejo. Não vai se realizar aqui não. Pelo menos por parte de minha pessoa. Pode me chamar de fazendeiro. Pode me chamar do que for. Por parte de minha pessoa. Eu não vou lutar. Junto disso. Se você não. Você pode ficar um ano aí. Graças a COC. E aos eventos. Dá para manter. Escudo infinito. Porque o gol de estar sempre entrando. Se você se controla. E gerencia bem. Você consegue manter. Escudo 3D ali direto. E eu. Continuarei desenvolvendo meu castelo. Na medida do possível. Certo? Ficando cada vez melhor. Sem estar gastando rios de dinheiro. Sem gastar rios de dinheiro. Certo? Então. Antes desse vídeo. Eu ainda cogitava. Essa possibilidade. Desse desejo seu aí. Mas depois desse vídeo. Dessa cara de pau. Como é que eu vou confiar num cara desse? Eu quando estou numa aliança. Eu tenho que confiar na galera que está lá. Porque se eu não confiar. É o mesmo que eu estar em guerra. Tá entendendo? Você não dorme direito. Você. Tem que estar direto botando escudo. Tem que estar. Policiando as farms. Ou seja. É como se você vivesse em guerra. Você está numa aliança de pessoas que você não confia. E depois dessa entrevista aí. Eu já vi que pelo menos o caráter no jogo. No jogo. Sua vida pessoal não me interessa. Certo? Pelo menos o seu caráter no jogo aí. Não foi o dos melhores. Depois dessas respostas aqui. E pelo menos 50 BRs do 439. Vão assistir isso aqui. E vão tirar a mesma conclusão. Valeu aí. Tchau.